Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo de tempo que a gente volta com vocês com mais um jogo da PSN Plus Atrasado de Dezembro E é isso mesmo que vocês estão vendo aí Da 2K E Lego Um jogo mais... não sei nem como é que eu posso dizer isso aqui Vamos lá Aviso, portão de saúde, né, antes, não sei o que, você pode ter problema de saúde sem saber Vamos lá, Lego 2K Drive Vamos ver o que é isso daqui 550 mil contras dizendo que você oferece até alma Vamos jogar com os amigos Vamos primeiro modo carreira Ah, não tem História Ah tá, tá, beleza Estamos ao vivo da Torre Zora e provavelmente de satélites no espaço Essa é a rede de incríveis notícias Olá Pesalândia, aqui é Vivi Rodinha E eu sou o Estácio Lamento Na manchete principal de hoje, você em alta velocidade Muito, muito alta Você constrói coisas Você destrói coisas E é isso que você quer Um troféu celeste Mas, oh não, lá no céu Mas tudo bem, é uma corrida no céu Um grande prêmio da Copa Celeste Os desafiantes devem ter seus próprios transportes para o Estádio Celeste Mas para pôr as mãos no propel celeste vai ter que derrotar um monte de pilotos malucos Que nem esses pilotos malucos aí Ei, estão batendo de propósito Pois é, são malucos mesmo Errou, Fude E claro, também é preciso derrotar o Invicto Nunca pegaram ele, mas devem trapacear o tempo bom Atual campeão e obviamente o vilão Sou o Brazê Sou eu, Sou o Brazê Ah, vou te esmagar direitinho, ser insignificante Não vai nem aparecer de repente e sair de ameaçando deste jeito Muito bem, você é exaustado A lá, eu pego a pouco O que eu gosto no... É botar o... Apenas faço o melhor para ficar na pista. Você vai amar o Turbo Club. Podemos não ter inventado a culpa, mas somos obcecados por ela. Todo motorista está querendo uma chance no grande prêmio da Copa Celeste. Você tem que ganhar várias corridas se quiser chegar lá. Ah, o carro muda automática. O carro está mudando. Isso aí é legal. O Clube, a capital mundial das corridas. Todas acontecem aqui. Uma equipe de alto nível que sabe tudo sobre corridas. Lanches da linha de chegada mais famosa do mundo. E o Monte Calota, onde você consegue saltar e ficar bastante tempo no ar. Temos até uma garagem onde podemos construir nossos próprios carrinhos. E a minha favorita, a torre da embreagem, o coração da operação. Não se esqueça de mim. Sou o Veloz, uma versátil engenhoca logística da ordem e do selo. O Veloz vai te guiar e manter seus sistemas em dia. Ao seu dispor. Opa, o Veloz está meio empoeirado. Mas eu vou limpá-lo para você depois que a gente passar por essa introdução. Por enquanto, vamos conferir o seu visual. Vou adicionar o nome. Deixa isso aqui. Se quiser mudar o visual, abra o conjunto no menu de opções. Beleza, Maiorado. Está na hora da sua primeira aula de direção. Venha me... Está vendo o marcador laranja? Vá nessa direção para achar um marcha veloz. Tela de opção. Tela de opção. Não é assim que eu quero não matar o marinho. Tela de opção. 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 E aí, campeão? Aprender a derrapar é bem mais maneiro que estacionar. Vamos lá. Vou te mostrar. Vamos dirigir, fazer a curva, segue... Tá. Você tá mandando bem. Ah, pra derrapar é só ficar segurando o carro. Pronto? Venha me encontrar na torre da embreagem e vamos a corrida. Certo, maior. Está na hora de ver se você consegue me vencer. Uma lenta vida. E provar que merece representar a equipe Motorbook. Vou até deixar você dirigir meu carro principal, a McLaren. Vou dirigir uma coisa um pouco menos top de linha. É? Bem menos. Só espero que os pneus não se desprendam. Vá até a zona de largada. Aperta do Marcha Veloz. Tá, vamos lá. Guarda para iniciantes. A R&M traz com orgulho a cobertura ao vivo da corrida de hoje. Eu sou a Vivi Rodinha. E eu, Estácio, na meta. A melhor dupla de comentaristas de corridas em Pesalândia. Hoje a atenção é para o corredor misterioso de Marcha Veloz, Motoburgo. Isso mesmo, Vivi. Dizem que Marcha Veloz acredita muito nesse corredor e ele vai estar no grande prêmio da Copa Celeste. Fiquem ligados na R&M para saber mais dessa história. E lembrem-se, se estão prontos para correr, nós também estamos. Eu também estou. É isso aí. Power Up Brunco! Você ainda tem o Power Up! Lá tem um salto! Muito bem! Lá tem o principiante! Vai no topo! Volta, final! Power Up preparado! Não esqueça de usar o seu Power Up! Lá vem um salto! Não esqueça de fazer o seu Power Up! Fim! Faz o seu power! Não esqueça de usar o Power Up! Semkar! Você consegue usar o Power Up! Você consegue usar o Power Up! Ah, mais ou menos, é tipo uma mistura de Lego com... Nossa, olha o carro... Mistura de Lego com... Mario Kart. Você tá mais do que pronto pra fazer parte da equipe MotorGur do campeão. E o melhor, você ganhou uma bandeira quadriculada. Ganhe o suficiente dessas belezinhas e você vai poder competir nas arenas grande peça. Há três arenas grande peça em Pé-Salândia. Se você ganhar todas elas, adivinha o que acontece? Ah, ah! Você ganha um carro de ouro, filhas gratuitas pra sempre, um cachorrinho? Não, não. Você vai poder correr no grande prêmio da Copa Central. Esse é o maior de todos os campeonatos. Ganhe ele e você será o maior piloto de Pé-Salândia. Agora, tem mais algumas coisas que você precisa fazer antes de voltar a ganhar uma bandeira quadriculada. Veloz vai te contar tudo. Tudo bem, vamos dar uma olhada no seu mapa do mundo. A única coisa que é mais chata é essa daqui. Tá vendo o triângulo? É você! Enquanto viaja, você vai descobrir atividades pra testar suas habilidades. Você deve ter visto uma no caminho. Aqui tem duas atividades pra escolher e estão destacadas com o círculo amarelo. Pode ser difícil achar o seu caminho usando só o mapa. Então, vamos colocar uma referência. Mova o cursor até um dos desafios mundiais destacados. Depois, coloque uma referência. Deseja a camarada das peças de estilo, então. Vamos lá! Feche o mapa do mundo e siga a referência até o camarada das peças de estilo. Não, vamos lá! O melhor é isso aqui, a gente pode cortar o caminho. O melhor é isso aqui, a gente pode cortar caminho. O gerente, o Parahoga! Capaz de estilo... Não, vamos lá! Lá atrás dos meus estilos, que tal demore? Tenho que gerenciar o WingBot. Esse estilo é popular. Seu botão de curva rápido ajuda a contornar campos. Estilo show! Use seu botão de pulso para ir mais rápido. É o modelo mais recente de estilo. Esmaque as peças para consertar seu veículo e ganhar mais impulso. Estilo nunca é demais. Use seu botão de impulso para ir mais rápido. Você escolheu um estilo maneiro. É uma passada do empolho do Anki para os armecinos. Para os amigos que adquirem mais estilos. E muitas outras coisas. Os jovens ainda dizem maneiro. Sei que estilo eles falam. Vamos lá, subir em nível. Vamos lá, subir em nível. Vamos lá. Vamos lá. Claro queματα tohar. Sim, vamos lá. G crypto. O que é isso? Onde que é? Aqui Vamos fazer isso daqui Eu vou encerrar Onde que é, Maiorato? Vamos esmagar tudo Vite usar sua curva rápida Para alternar entre um corromelo e outro Você conseguiu Bela curva Nossa, essa foi rápida Ela curta Você conseguiu Nossa, essa foi rápida Bela curva Nossa, essa foi rápida O negócio é, onde que é que tem o... Esses cogumelos Tá Muito bem, Maiorato Vamos esmagar tudo Tente usar sua curva rápida Para alternar entre um cogumelo e outro Esmagar coisas Ajuda a alimentar seu impulso Nossa, essa foi rápida Use o botão de curva rápida Para conduzir melhor Você conseguiu Esmagar peças é mais do que divertido É capaz de reparar seus veículos E carregar seu medidor de impulso Agora sim Certo, Maiorato Está tudo pronto para o que vem aí Quando quiser Venha me encontrar na garagem Boas vindas à garagem Se quiser construir seu próprio carro Fale com o Sunny Monkey E entre Mas é bom você saber Que as garagens Também tem pontos de viagem rápida Que podem transportar você Por Peçalândia Fique à vontade Para ficar em Turbo Clube E voltar sempre que quiser Mas se quiser começar a jornada Para o Grande Prêmio da Copa Celeste Você poderá fazer uma viagem rápida Para o Condado de Grandes Sertões E começar sua aventura Mas e aí, Maiorato Tudo pronto para fazer uma viagem rápida Para os Grandes Sertões Ótimo Veloz vai mostrar como você pode fazer Uma viagem rápida para Grandes Sertões Vejo você lá Muito bem Isso vai ser rápido Parecido com sua viagem Pressione-o para ver o mapa do mundo Você está na garagem em Turbo Clube As garagens são especiais Porque você pode usá-las Para fazer uma viagem rápida Esse é o Condado de Grandes Sertões Um novo local para você explorar Correr e fazer atividades Precisamos de uma garagem Para fazer uma viagem rápida Vou achar a primeira Depois você explora Para encontrar as outras Aqui está a primeira garagem No Condado de Grandes Sertões Agora, mova o cursor Sobre a nova garagem Em Grandes Sertões E inicie a viagem rápida Você chegou ao Condado de Grandes Sertões Eu não te culpo Se decidir ficar por aqui Para sempre Mas não deixe o marasmo E a paisagem maravilhosa Enganarem você Tem muitas corridas Nos Grandes Sertões Entrando e saindo Dos Grandes Monumentos de Pedra Surgindo pelos canais Deslumbrantes E rasgando a cidade Com uma competição amigável Escuta aqui, campeão Sei que você é capaz de chegar No Grande Prêmio da Copa Celeste Ganhar o Troféu Celeste E se tornar o maior corredor De Peçalantia Agora você tem que provar isso Para todo mundo correndo Ganhando bandeiras quadriculadas E competindo nas arenas Grande Peça Sua primeira corrida É a Corrida Redemoinho de Poeira O nome faz parecer perigoso E é mesmo Pressione-o Para ver o mapa do mundo Mova o cursor Sobre a Corrida Redemoinho de Poeira E coloque Agora você vai conseguir Facilmente encontrar Sua primeira corrida E eu ajudei Aperte o mapa do mundo Para fechar o mapa do mundo O Reloz e eu estaremos Sempre aqui se precisar da gente Agora vai lá ser o campeão Que eu sei que você é Então, com isso daqui, gente Que tipo o mouse Vamos dar uma olhada nisso aqui Vamos só dar uma olhada Na garagem Mas não dá para montar Tá Oi, eu sou o Sunny Monkey E esse é o meu tio Anky Monkey Olá Boas-vindas a nossa garagem Onde você poderá montar Seu incrível veículo Também tem milkshake de banana grátis Essa coisa de boas-vindas Me deixou cansado Vou para o intervalo Sem problema, Anky Deixa comigo Não, a carreira garagem Está amostrando fogo Eu estou tão animada Lembrete magaquício Você pode encerrar um tutorial A qualquer momento Basta ir até o menu opções Rápido, qual sua cor favorita? Vamos pintar seu veículo Dessa cor mais rápido ainda Precisamos da ferramenta de pintura Que está na caixa de ferramentas Pode abrir Agora selecione a ferramenta de pintura Ah, vamos pintar todas as partes vermelhas Com uma cor diferente Vou te mostrar como selecionar Todas as peças vermelhas de uma vez Mova o círculo pequeno Dentro do outro círculo Em cima da peça vermelha Aqui vai uma dica especial Aperte selecionar toda Viu? Foi rapidinho Agora vamos mudar essas peças vermelhas Que tal uma cor metálica Bem legal em vez do vermelho Selecione a página Quando você mover a seleção A cor do seu veículo vai mudar Para mostrar como é O A Eu amei E é assim que você repinta Para salvar sua criação Abra o menu de opções Agora selecione salvar Agora que salvou Poderá levar para dar um passeio Sempre que quiser Tem muito mais para aprender na garagem Todos os tutoriais podem ser encontrados No menu de opções Tá, vamos lá De rua O A Você achou onde fica a coleção de veículos Aqui você aprende a montar os veículos Que obteve com instruções Ou modificá-los como quiser Aperte o botão aceitar Em qualquer veículo Para abrir as ações A opção modificar Cria uma cópia dessa obra-prima E se selecionar instruções Você poderá montar o veículo Peça por... Se você não pular nenhuma etapa E terminar toda a instrução do veículo Você poderá comprar uma das peças dele É sempre possível saber Quantas peças de um veículo Ainda estão disponíveis para compra Colete o máximo que conseguir E tenha mais opções Para construir veículos incríveis Viu? Aprender coisas é legal Exatamente Isso é tudo o que tem na aba coleção Divirta-se De número 4x4 Ah, legal A gente pode botar no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.